E aí os máquinas, peixe e panga, bonzinho, bonzinho de tamanho já, dá pra comer. A outra aqui, cinco bichinhos, esse aqui é o mais pequeno um pouquinho, mas dá pra fritar já. É, mas aqui espora que só porra, olha o esporão dele aqui, pegar no peito de um, já era meu peixe. E aí peixe bom, esses peixes aqui, eles tão meio finos. Esse aqui não foi uma bela ração pra ele ver.